Olá pessoal, aqui é a Lady trazendo mais uma platina fácil pra vocês. O jogo da vez é o Heaven the Ocean. Ele já tem uma versão lançada hoje na América, tem amanhã uma versão europeia que estará sendo lançada, junto com a versão do Xbox, e futuramente vamos ter uma platina asiática vindo por aí. Agora eu vou estar ensinando pra vocês um método fácil e rápido de estar platinando esse jogo, que normalmente levaria umas 5 horas corridas. No meu método a gente vai estar platinando em cerca de 5 a 10 minutos. A primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar um New Game, e assim que as opções aparecerem, a gente vai escolher Warp, que é a quarta opção. Em Warp, vão ter vários quadradinhos pra podermos assinalar. A gente vai até ViewWeldEngine, tá? Ele vai fazer com que todas as outras opções sejam selecionadas automaticamente. Feito isso, você vai até Done e dá um Yes. Aqui, pra deixar claro, tá sempre que o jogo perguntar Yes ou No, é sempre Yes. Nunca vai ter um No, é sempre Yes que você deve estar selecionando. Feito isso, vai aparecer a opção de Settings, e daí você vai até a opção de Gameplay Options, e vai assinalar Triple Speed, conforme eu fiz ali. Na sequência, você voltando pra tela de Settings, você vai selecionar Speedroom Options, e vai selecionar Fast Dialog. Feito isso, você volta e seleciona Confirm Settings, e dá um Yes. Caso alguém fique com dúvidas, eu vou deixar o texto também na descrição. Assim que a gente estiver em Game, você caminha um pouco pra direita, até aparecer Apex Transit lá em cima. Aí você entra. Nas opções ali, você vai selecionar agora City Entrance. Então, quando você chegar ali na cidade, você vai descer as escadas pela esquerda, vai salvar na estátua, e então, vai seguir mais um pouquinho pra esquerda, até aparecer lá em cima Lower Area Entrance. Então você entra, e agora a gente vai selecionar Murex Park. Selecionando Murex Park, você vai aguardar o diálogo acontecer, e o diálogo é bem grande, tá? Vai aparecer, inclusive, a tela de créditos. Quando ela aparecer, você segura o quadrado pra ir mais rápido. Enfim, quando tudo isso acabar, no final você escolhe Of Course. Feito isso, a gente vai automaticamente voltar aqui pro jogo, aí você dá uma salvada ali na estátua, e vamos fechar a aplicação, tá? Fecha o jogo, e abre ele novamente. Feito isso, os troféus relacionados ao auto 1 ao 4 vão cair. Agora a gente vai selecionar Continue Game, vai escolher o save já existente, vai dar um Yes ali. Então, assim que a gente entrar no jogo, a gente vai apertar Options, tá? Só que fora da estátua, vai estar a Option fora da estátua, vai ter Jornal. No Jornal, você vai ganhar um troféu. Ganhando ele, é só você sair, e agora a gente vai caminhar um pouquinho aqui pra cima, e vai falar com esse quadro que fica no meio da escada. Falando com ele, após a conversa, a gente vai entrar no metrô à direita. Vai estar escrito Apex Transit lá em cima. Agora a gente vai selecionar Art Museum, e Look Around. E após isso, Leave. Vamos sair. Depois do Leave, a gente vai voltar pra City Entrance. E agora, na área do metrô, novamente a gente vai seguir pela direita até trocar de tela. Trocando de tela, a gente vai estar no mapa do jogo, então a gente vai seguir mais pra cima até encontrar o Alif's Parent's Home. Você dá uma investigada ali, vai aparecer um nome, então você entra, espera um troféu cair, então sai pela esquerda pra trocar de tela novamente, e voltar pro mapa do jogo. Agora a gente vai lá pra baixo. Vai passar por um local que a gente chegou, vai atravessar uma ponte, vai continuar indo lá pra baixo, pra gente acessar o Caraval de Túnel. Aí você entra ali, e escolhe Yes. Selecionando Yes, a gente vai dar um passeio de metrô, e vai chegar do outro lado do túnel. Aí quando você estiver no mapa do jogo, o que você vai fazer? Você vai entrar no túnel novamente, que é o Caraval de Túnel. E vai escolher a opção Noter Continente, que é a primeira opção. Aí enfim, quando a gente chegar no mapa do jogo novamente, a gente vai seguir pra cima, e logo em seguida pra direita. Tem uma pequena ilhazinha ali. E tem uma estátua nela. A gente vai interagir com a estátua, e vamos entrar em um determinado local. Você espera até o troféu cair. Então novamente, você vai apertar o Options, vai até Exit Game, e Yes, Return to the Title. Return to the Title. Agora de volta no menu principal, a gente vai começar o New Game, tá? Sem aproveitar o save anterior. Você pode criar um novo save, eu acho que até deve criar um novo save, pra não dar problema. Criando um novo save, dessa vez, a gente vai selecionar o Warp Mode novamente, tá? Na quarta opção ali. E no Warp Mode, a gente vai estar sinalando dessa vez, apenas o Fae Hauge, e o Body As Height. Feito isso, a gente dá um Done ali, mete um Yes, vai estar confirmando as configurações em Confirm Settings. Agora a gente vai estar esperando aí uma ceninha passar, um diálogo acontecer, e quando enfim você chegar nas opções, você vai selecionar a resposta Live, pra você sair daí. Aí quando enfim você dar um Leave ali, e sair pra tela do jogo, você vai caminhar lentamente pra esquerda, até aparecer o Apex Transit, então vai entrar ali. Entrando ali, a gente vai selecionar a City Entrance, novamente, a primeira opção, e vai descer as escadas, pela esquerda, e vai salvar na estátua. Feito isso, a gente vai seguir pela esquerda novamente, até aparecer Lower Entrance, e dessa vez a gente vai escolher o Junk Yard. No Junk Yard a gente espera o troféu cair, e quando ele cair, a gente seleciona Lower Entrance novamente, e dessa vez escolhe Library. Lá em Library a gente coloca Talk to the Library, Talk to Library. E após a conversa o jogo estará platinado. Bom pessoal, essa é a dica de hoje, espero que tenham gostado, quem gostar dá aquele like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, e até a próxima. Tchau, tchau.